Já que você falou do Kogu aí, teve uma época que ele tentou ir para o CSGO, o que você acha que faltou ali de repente para ele? Porque ele estava com uma idade a mais, ficou muito tempo parado no jogo, mudou muito, ele era uma lenda de 1.6 e o CSGO teve aquela diferença. Ele chegou a ter um time que, eu lembro que ele fez um time com o irmão do Wain, o PBF, que eles moraram lá nos Estados Unidos uma época. Cara, é difícil pegar o jogo, entre aspas, atrasado? O que você acha que rolou ali com o Kogu? Cara, eu acho que o Kogu jogava bem o CSGO, mas eu acho que a parada do Kogu foi mais autoestima, porque acho que para ele foi difícil, porque Kogu é o Kogu, né? É o melhor do Brasil ali no CS1.6, ele, Fênix e tal. E para ele voltar e não ser o melhor, acho que isso meio que impactou ele. Eu lembro que ele era bom no CSGO, ele tinha potencial, mas... E eu lembro que ele se dedicava muito no CSGO, assim como ele se dedicava no CS.6. Ele tinha a mesma coisa que ele fazia no CS.6, ele fazia no CSGO. Acho que é isso daí, acho que quando você vai ficando mais velho, você meio que... Eu também passei por essa fase, porque quando você é mais novo, você não quer saber de nada, tá ligado? Você quer jogar, se passa nem da tab para saber contra quem você está jogando. Tipo, o Fênix, assim, até hoje ele é meio assim, né? Quanto a quem você vai jogar? Ah, sei lá, nem sei o nick dos caras. Tipo, o cara vai jogar contra o Spawn, sei lá, vai jogar contra o Forest. Quando você vai ficando mais velho, você passa e pensa muito, tá ligado? Quando você é muito novo, lembro que ali, quando você tinha 17, você não pensa muito nessas coisas. Você só quer jogar, sentar lá, jogar tranquilinho, matar todo mundo, acabar, ganhar, sair fora. Ficar feliz. Acho que essas coisas de cabeça é o que mais pesa, assim. É, foi o que a gente conversou agora há pouco, né? O mindset. A gente falou que no CS é uma coisa que precisa ter. É, eu acho que o Kogu foi meio que isso, né? Acho que talvez ele tinha uma expectativa muito alta de ser... Voltar a ser o Kogu do 1.6, né? Talvez tinha que ir um pouquinho mais devagar, né? É, podia dar mais tempo, né? É, porque ele era bom no CSGO. E o Kogu é nerdássico, né? Qualquer jogo que ele pegar, ele vai ser bom. Tem como. Às vezes o recomeço, né, cara? O recomeço, às vezes, é... É, é difícil. Você tem que deixar o orgulho de lado, algumas coisas de lado e falar, vou recomeçar. Mas você conseguiu isso. Você conseguiu, porque você estava no 1.6. O que ele falou? É. Não, não é. Por causa que, pô... Ele estava no 1.6. Aí, beleza, o 1.6 deu uma miada. Você foi pro LOL, mano. Você foi campeão, tipo, de um brasileirão antes de ter a Riot conduzindo. Você foi pra última World Cyber Games, que você tanto viveu, né? Foi. E aí, foi lá em Shanghai, em 2013. E como é que foi essa sua transição, mano? De ir pra 1.6 e, de repente, estar no LOL, cara? É.